Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, TV Suprem que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília e caso você esteja acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário e assim você nos auxilia a cada vez produzir mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com Antônio Carlos Jorge. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Charles. Obrigado. Obrigado pela janela de oportunidade para discorrer sobre esse assunto tão apaixonante. Ah, bacana. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. O Antônio, ele é astrólogo e também é estudante de teosofia. E ele escolheu para conversarmos hoje o livro A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann, brasileiro, e dá palestras também. Tem várias palestras dele no canal da TV Suprem, tem outros textos dele, artigos. A pessoa produz muito conteúdo sobre esses assuntos, astrólogo também. Publicado esse livro pela editora teosófica. Antônio, a astrologia é um assunto bastante popular. Tem inúmeros conteúdos na internet sobre isso. Como é que funciona? A astrologia é o mesmo que é horóscopo. Qual é o teor que o autor dá no livro? Como é que ele organiza esses conteúdos? Sobre o que o livro aborda? Bom, esse livro do Ricardo, ele é inédito, né? Na medida em que ele dá um enfoque, não exatamente técnico sobre a astrologia, mas ele traz informações das mais diversas, montando o caleidoscópio, né? E uma coisa muito importante é fazer essa ligação com as Escolas de Mistério, né? Porque a astrologia, ela é uma ciência que se perde aí nas noites do tempo, né? Na própria doutrina secreta, a Blavatsky fala que a astrologia é a ciência mais antiga da humanidade, né? Então, ela remete a uma figura chamada Suramaya, né? A Suramaya viveu há milênios, né? Para você ter uma ideia, ele era chamado o Atlante, mas ele viveu em Xambala, né? Lembrando que Xambala é o centro do início da civilização humana, né? É uma ilha chamada Ilha Branca que ficava num deserto, no mar de Gop, né? Que hoje é um deserto. Então, isso está nos vales, né? Entre o Himalaia, né? Localizado entre o Tibete, China, uma região inóspita hoje, mas que floresceu em todo o seu esplendor, né? Então, a astrologia, ela tem o seu liceto em Azuramaia e que, na realidade, ele parte de um outro astrônomo ou astrólogo, né? Chamado Narada, né? De uma obra chamada do espelho do futuro, né? E isso está em Antropogênese, é uma referência importante. Então, a astrologia, ela se desenvolveu ao longo desses milênios até que chegou na Grécia, isso antes de Cristo, né? Sendo que tem um registro factual, né? Do primeiro zodíaco, isso há 10 mil anos atrás, no nordeste da África, né? Antes de ir para a Grécia, naturalmente. Mas na Grécia, ela é sistematizada, né? Em termos de cálculos angulares, como nós conhecemos hoje, né? Enfim, o livro, ele apresenta todo esse panorama até chegar nos dias de hoje, né? É interessante, o Ricardo também faz um capítulo, a análise da Santa Ceia de Da Vinci, né? A luz da astrologia. Só ali já é uma aula e tanto sobre astrologia, né? Uma alusão que Da Vinci também, além de tudo, ele foi um grande astrólogo. Na medida em que ele traz, na tipologia dos apóstolos, né? Os doze arquétipos zodiacais, né? Você trouxe, né? Essa relação do zodíaco com os doze apóstolos. Há autores, então o Ricardo traz essa abordagem, que fazem essa correlação. Eu já vi também abordagens que fazem analogias com os doze trabalhos de Hércules e assim por diante. Sempre doze, alguma relação aí tem. E eu lembro que Blavatsky, você falou que ela disse que é a ciência mais antiga da humanidade. Eu lembro que ela, se eu não me engano, ela descreve que é a única das ciências antidiluvianas que sobreviveu até os dias atuais. Agora, uma pergunta que muitas pessoas devem se fazer. Nós estamos falando em ciência e astrologia, inclusive, o título do livro começa com a ciência da astrologia. A astrologia, ela pode ser considerada uma ciência? E caso possa, que tipo de ciência? Como que você entende isso? É, a astrologia, ela é uma ciência, digamos assim, oculta, né? Porque ela estuda as relações de causa e efeito, né? Ora, isso é uma lei newtoniana, né? A relação, ação e reação, né? Muitas pessoas falam, mas isso é um... acaso, né? Mas lembrando que acaso, se você procurar lá no Aurélio, ele não vai falar que é um evento de uma causa inexistente. Ele fala, é um evento de uma causa não conhecida, né? Então, a astrologia, ela trabalha sobre esta possibilidade das leis da causa e do efeito. Então, quando se analisa um mapa, né? Você está analisando o... essa relação, né? De causação. Então, essa é uma das leis também herméticas, né? Dos sete princípios de Hermes, né? Então, a astrologia, ela está associada ao hermetismo, né? Normalmente, se desqualifica esse tipo de ciência porque ela não é uma ciência empírica, né? Onde você tem uma relação de observação sensorial com o meio, né? É bom de se destacar que a teosofia, ela se baseia, né? Na tradição sabedoria, mas nas tradições gregas, ela vai buscar, quer dizer, no pensamento de Sócrates e Platão, né? Que é o... é pautado pelo mundo das ideias, né? Então, nós vivemos no mundo do fenômeno como uma projeção muito mal projetada, né? Uma projeção disforme desse mundo e do ideal. Platão teve Aristóteles como seu discípulo, né? Mas Aristóteles parece-me que rompe com essa... esse conceito do mundo do ideal, né? Ele estabelece, dentro da sua filosofia, uma outra corrente filosófica que vai redundar na ciência objetiva como nós a conhecemos hoje, depois com Descartes e, enfim, uma classe de filósofos que se contrapõem a essa visão mais idealizada, né? Então, me parece que existe uma negação da metafísica, né? Como se a metafísica não estivesse também alimentando o processo científico, né? Por exemplo, uma outra ciência que poderia se equiparar é a psicologia, não a psicologia de Skinner, né? Mas a psicologia analítica, por exemplo, de Jung, onde ele observa fenômenos, né? Que vão redundar em determinados efeitos. Quer dizer, você classificaria a psicologia analítica de Jung como não-ciência? Naturalmente é uma ciência, porque você observa os fatos, né? Através dos seus efeitos. E os fatos, muitas vezes, não fogem a percepção sensorial. Lembrando que a percepção sensorial é aquilo que é sentido pelos cinco sentidos, né? Ou seja, é a relação que eu tenho com o mundo do fenômeno. Então, o mundo do númeno, que não se explica, né? Que é o pleno da metafísica, também tem seus elementos de causação, né? Então, a astrologia é a ciência que pauta, né? Que é pautada por esta observação do númeno. No programa Leituras para Viver Melhor, hoje estamos conversando com Antônio Carlos Jorge sobre a obra A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann e publicado pela Editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos, apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da Editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para viver melhor, hoje conversando com Antônio Carlos Jorge sobre a obra A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann, publicação da editora Teosófica. Antônio, o título da obra fala sobre as escolas de mistério. Acredito que muitos que estão nos assistindo não estão familiarizados com esse termo, ou mesmo muitas vezes já leram a respeito, mas na internet às vezes se acha muita, um autor diz uma coisa, outro autor diz outra coisa, às vezes mais confunde do que esclarece também, mais desinforma do que informa. Afinal, o que são essas escolas de mistério? Por que é mistério? Por que são escolas? Como é que funcionava isso? Pois bem, escola de mistério tem que ser compreendido não na acepção da palavra de escola, né? Onde existe um professor e o aluno, né? Eram, antes de tudo, centros iliciáticos, né? Lembrando que os mistérios também são chamadas religiões de mistérios, né? Imagine, isso se desenvolveu, mas precisamente a partir do Egito, né? Do Egito. E o Egito, como repositório de toda a cultura helênica, inclusive, né? Ela formata esse modelo de desenvolvimento humano e social para todo o Mediterrâneo, né? Então, através da... Antes mesmo da Grécia, né? Lembrando que o Templo de Salomão, ele também foi uma escola de mistério, né? O próprio templo, né? Mesmo porque o Templo de Salomão, ele é construído por Davi, através de Salomão, né? O seu filho, mas para depositar as tábuas da Arca da Aliança, que foram levadas por Moisés, né? Mas os hebreus estiveram no Egito muito tempo, quando José foi... Chegou lá e ele se tornou um escriba. E já existiam as escolas de mistério. José, ele foi casado com a Zenade. A Zenade era filha do hierofante de uma das escolas de mistérios no Egito. Então, razão pela qual existe uma linhagem de escolas de mistérios também dos hebreus. Mas no Egito existiram várias escolas, né? De Mênfis, Heliópolis. Heliópolis era... O pai de Zenade foi um dos hierofantes em sais, em tebas, né? Em diferentes épocas do... da história egípcia, né? E isso foi trasladado, inclusive, com seus deuses, para as escolas gregas, né? Onde nós tivemos várias... Várias escolas na Grécia, né? Como a própria Pitagórica, né? Pitágoras, em Crotona, ele funda uma escola de mistério. É a escola de Crotona, né? Tinha as escolas, né? Tinha as escolas dionísicas, órficas. E a que eu mais aprecio, né? Pela riqueza dos mitos, né? É de Eleuses. Mas tiveram as cretenses, enfim. Enfim, aquela região do Mediterrâneo foi muito abençoada em termos dessas escolas. Mas o que vem ser a escola de mistério, né? A escola de mistério, ela tinha uma estrutura, digamos, piramidal, né? Imagine uma pirâmide, lembrando a pirâmide de necessidades de Maslow, né? Para quem não conhece, Maslow foi um psicólogo, né? Que introduziu uma escola de administração, que é a escola humana, né? Então, ele divide como a base da pirâmide as necessidades fisiológicas, né? Onde todos nós temos essas necessidades de alimentação, de sexo, de qualquer necessidade de subsistência, né? Aí, depois, mais para cima, já estreitando a pirâmide, nós temos as necessidades de segurança, de abrigo, de proteção, de vestimenta. E um terceiro nível de necessidade é do relacionamento, das associações. Por isso que os homens, eles vão se aglutinando em sociedades, clubes, enfim. O próprio seio religioso também congrega, né? Então, é essa a necessidade de relacionamento. Mas, a partir daí, entra-se já num patamar mais estreito ainda, que é a da autoestima. E o ápice dessa pirâmide, né? Lembrando, é a pirâmide iluminista, onde você tem o olho que tudo vê, né? O olho que tudo vê já corresponde à autorealização, né? O Maslow fala que é epifania, né? Ou êxtase, a samadhi, né? Onde o indivíduo já está pleno de satisfação de todas as demais necessidades, e ele atinge esse vínculo com a divindade, né? Então, a estrutura das escolas iniciáticas seguia o mesmo símile, né? Ou o Maslow se inspirou, provavelmente, né? Nesse universo das escolas em mistério, que é a mais provável, né? Assim como Jung também o fez, né? Então, as escolas em mistério, elas se alicerçavam em crenças, né? Primeiro, a crença da individualidade imortal da alma, ou seja, a alma é pré-existente. Portanto, ela reencarna em um corpo transitório para compartilhar a sua existência em um determinado momento. Portanto, findo essa vida transitória, ela passa por um processo de julgamento, né? Segundo as virtudes e defeitos, ou seja, a conduta que ela teve na vida. E ela teria como recompensa, né? Sendo conduzida para a felicidade, talvez eterna, após a última encarnação, né? Ou dos castigos na forma de reencarnação, para purgar, entre aspas, né? Já que o karma não tem o caráter punitivo, mas o castigo no sentido de repetir a lição até que seja aprendida aquilo que for necessário, né? Então, a salvação, ela estava correlacionada com a vida virtuosa, né? A cética, ética, pautada pela retidão. Então, essas escolas, elas davam possibilidade à participação a toda a população. Por exemplo, a Escola de Mistérios de Eleusis, né? Eram festividades que aconteciam, era uma festividade pan-helênica, né? Participavam pessoas de diferentes regiões. Mas o requisito é que falasse o grego, para entender, porque os ensinamentos eram transmitidos via oral. Então, precisaria compreender o grego. E não podia participar quem não falasse grego e quem tinha crime de sangue. Fora isso, escravos, estrangeiros, todos participavam do primeiro nível, né? Todas as escolas de mistério se caracteriza por três estágios, né? Esse primeiro estágio era franqueado a todos. Então, lá eles recebiam ensinamentos relacionados à reencarnação. A gente não sabe exatamente o que acontecia nos níveis superiores, porque as escolas de mistério eram pautadas pelo segredo, né? Pelo silêncio, obediência, né? E, portanto, o segredo. Então, como não existia nada escrito, a não ser as inscrições figurativas relacionadas aos mitos, né? Nada se sabe exatamente o que acontecia nas câmaras ocultas, né? Mas era um processo que levava as pessoas a uma compreensão de que a vida aqui é efêmera, que nós estamos de passagem e temos que ter uma vida pautada pela virtude, para que possamos ter o reconhecimento, não enquanto personalidades, mas enquanto almas humanas, da nossa própria evolução. Como essa estrutura era piramidal, naturalmente, o acesso aos níveis superiores se dava por provas, né? Inicialmente eram provas até físicas e psicológicas, né? Ora, as escolas de mistérios acabaram, acabaram naquela forma, mas elas continuam vivas nas práticas das religiões. As religiões sempre têm um corpo oculto, que é o coração vivo e duro, que dá a possibilidade de que a religião não morra, ela continua. E em todas as tradições, né? Que não deixa de ser uma representação das escolas iniciáticas, né? Naturalmente, quem detém o grau superior no ápice da pirâmide é o hierofante, aquele que ministra as iniciações, né? É o grão-mestre, por exemplo. Naturalmente, nós temos instituições no mesmo formato das escolas de mistérios, mas sem a importância espiritual que outrora elas se revestiram. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Antônio Carlos Jorge sobre a obra A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistério, de autoria do Ricardo Lindemann, publicação da Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. A Ciência da Astrologia